A CIDADE NO BRASIL Minha floresta, três horas da manhã, minha melancolia, minha vela acesa, minha candaia, meus olhos grandes de noite, minha linda pouca macia, dupla como uma concha fechada, meu longo pescoço, vivo e ágil, minhas palavras segregadas, minha agitação de risos, minha doce forquilha de coxas, minha eterna velojente, meu pássaro no mais alto ramo da tarde. Meu fogo de asas, meu perfume de terra, meu corpo gêmeo, meus dentes franjamento brancos, minhas mãos sombrias, minha areia entre os dedos, meu país, minha ilha, minha porta para o mar, minha anacarendina, minha lâmpada de aladim, minha mulher. A CIDADE NO BRASIL O que é que o doutor está assim para escrever nesse bloco? Um romance.